Clio Pancadão, Sapeiro Quebra Tudo e BMW Branca de Neve Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo, dá o crentinho que é pra me escutar EJJM, sucesso em todo o Brasil E segunda a sexta, trabalho pra danar Eu hoje tô de folga, é dia de comemorar Eu vou é tomar uma, toma duas, toma três Não me importa a marca, eu hoje quero ser freguês Ô seu taxista, por favor, espere aí Porque mamãe dizia, se beber não é pra dirigir Ô seu taxista, por favor, espere aí Porque mamãe dizia, se beber não é pra dirigir Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo, dá o crentinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo, dá o crentinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar Quem quiser tomar comigo, dá o crentinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me viajar Quem quiser tomar comigo, dá um pedinho, é pra misturar E-E-E-2, Samba E em segunda a sexta, trabalho pra danar Eu hoje tô de folga, é dia de comemorar Eu vou é tomar uma, tomar duas, tomar três Não me importa a marca, eu hoje quero ser freguês Ô seu taxista, por favor, espere aqui Por que mamãe dizia, se beber não é pra dirigir Ô seu taxista, por favor espere aqui Porque mamãe dizia se beber não é pra dirigir Eu vou tomar cerveja, eu vou me breagar Quem quiser tomar comigo dá fritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me breagar Quem quiser tomar comigo dá fritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me breagar Quem quiser tomar comigo dá fritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me breagar Quem quiser tomar comigo dá fritinho que é pra me escutar Acesse www.equipe-r2-soundcar.com E aí